Esta é aquela época do ano em que normalmente quando nos encontramos além das perguntas habituais de como está, como vai, como está a família, etc. e tal também costumamos perguntar como foram as férias porque está a chegar ao fim o período tradicionalmente tido como de férias no nosso país. As férias são interessantes, irmãos, porque têm sido desenvolvidas nas últimas décadas e é uma coisa relativamente recente. Eu tenho certeza absoluta que há muitos irmãos aqui que ainda se lembrarão perfeitamente bem do tempo em que férias era uma coisa de qual não se falava. Era coisa só dos ricos e famosos, mas que de um modo geral o povo não podia falar em férias. Mas de umas décadas para cá passou a ser uma coisa mais generalizada, se falar em férias. Mas a sociedade em que vivemos e a nossa cultura tem feito das férias algo realmente extraordinário. E a gente quando vê as imagens referentes a férias, normalmente aparece sempre locais paradisíacos, muito bonitos, muito tranquilos, para quem gosta de praia, normalmente são praias lindíssimas e nas fotografias e nas propagandas nunca está a chover, nunca há vento, a temperatura nunca desce, a água nunca está gelada. É sempre espetacular e maravilhoso. E as pessoas criam uma grande expectativa em relação às férias. E o triste, irmãos, é que não é só isto. É que parece que hoje em dia as pessoas vivem o ano inteiro à espera daqueles dias de férias como se férias é que é. Viver é no tempo de férias. Depois do resto do ano a gente lá tem que fazer alguma coisa que é para poder ter condições depois de sair de férias. E esta não é uma visão bíblica. Uma coisa é certa, irmãos, as férias duram pouco. E nós todos temos que voltar ao trabalho. E o regresso ao trabalho nem sempre é o mais fácil depois desta visão tão marcada a respeito do que são as férias. Qual deve ser a nossa posição, então, no que diz respeito a este nosso regresso ao trabalho? E eu queria brevemente compartilhar com os irmãos alguns pensamentos sobre isso, olhando para a palavra do Senhor e pensando no que deve ser a nossa volta ao trabalho depois deste tempinho de férias. E eu queria começar convidando-o para abrir logo no início da Bíblia, capítulo 1 de Gênesis, capítulo 2, porque é logo no início que nós encontramos a orientação bíblica a respeito da visão certa do trabalho. E a primeira coisa que devemos nos lembrar quando voltarmos ao trabalho, irmãos, é isto. O trabalho é uma dádiva e uma ordem de Deus. Em Gênesis, capítulo 1, quando Deus criou o homem, nós encontramos no versículo 27 e 28 que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança macho e fêmea os criou e disse Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Foi dada ao homem uma ordem de sujeitar. Foi dada ao homem uma ordem de que trabalhasse para abençoar de alguma maneira controlando a criação. E no capítulo 2, nós lemos que o Senhor criou um jardim. E no versículo 15, diz que Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis, capítulo 2, ou seja, estes dois textos estão antes de Gênesis, capítulo 3. E porquê que isto é importante? Porque o pecado só entra em Gênesis, capítulo 3. Então vamos lá recordar, irmãos, nós como cristãos bíblicos, não podemos aceitar a imposição da nossa sociedade e cultura moderna que vê o trabalho como uma espécie de maldição. Isto é uma visão pagã, irmãos. Isto é o ensinamento das culturas pagãs. Isto é algo que vem da mitologia greco-romana. Não é a visão bíblica. O trabalho não foi inventado pelos deuses para nos castigar por algo errado que fizemos. O trabalho faz parte do propósito pelo qual Deus nos criou e colocou neste mundo. Deixa eu fazer aqui um parênteses. E os irmãos, se quiserem, podem pôr por baixo desse parênteses a seguinte nota. Publicidade. Não é publicidade a nenhum material, irmãos. É publicidade à palavra do Senhor. Tenho-nos às vezes repetido, muitas vezes aqui na igreja, a respeito do nosso propósito e da razão de ser da nossa vida. E parece que às vezes repetimos tanto isto que depois esquecemos um pouco, afinal, então qual é a razão de ser e o propósito pelo qual estamos aqui. Não quero dizer aos irmãos que a partir do próximo domingo o pastor vai começar, não uma mensagem, mas uma série, falando sobre qual é o nosso propósito. O que é que estamos aqui a fazer? Porquê é que viemos para este mundo? Qual é a razão de ser da nossa vida? Se os irmãos quiserem, a partir do próximo domingo iremos olhar para a palavra do Senhor e ver o que a Bíblia nos diz. Porque ela nos diz muito claramente a razão pela qual nós estamos aqui. Fecha parênteses. Olhamos outra vez a palavra do Senhor. O Senhor criou o trabalho como parte do propósito da vida do homem. Ele o deu para que o homem pudesse ter nele a sua realização e a sua satisfação. Nós devíamos ser gratos ao Senhor e encarar o trabalho como tal. Ele veio de Deus, ele foi-nos dado pelo Senhor e ele deve ser bênção para nós. Se queremos lembrar a bênção do trabalho, irmãos, vamos conversar com alguém que esteja desempregado. Com alguém que não tenha neste momento a bênção de poder trabalhar e com ele sustentar a sua casa. E diga ao desempregado, olha, arranjei um trabalho para si. E você vai ver surgir um sorriso nos lábios dessa pessoa. Uau, um trabalho era mesmo o que eu estava a precisar. Quantas vezes, irmãos, tenho lidado no consultório com aquele famoso drama, o síndrome do reformado. Enquanto trabalhava parece que não tinha tempo para ficar doente. E de repente um dia reformou-se. E sempre idealizou e pensou, um dia quando eu me reformar, aí é que eu vou começar a viver. E de repente reformou-se e começaram os problemas de saúde. Ou então é aquele indivíduo que se reforma, mas mal se reforma num dia e no dia seguinte começa a trabalhar noutra coisa. Porque já se sabe que não pode ficar parado. Irmãos, nós não fomos feitos para ficar parados de papo ao ar. A ideia mundana de que a vida boa é ser vivida numa sombrinha, com água fresca e uma brisa a bater, não é verdadeira, irmãos. Ao fim de dois ou três dias estávamos profundamente irritados e chateados que não tínhamos o que fazer. Nós fomos feitos por Deus, com capacidades extraordinárias, para exatamente servirmos de alguma maneira a humanidade e o mundo à nossa volta. Deus criou o trabalho para ele ser bênção. Mas eu gostaria de lembrar, irmãos, que em relação ao trabalho, nós devíamos buscar a palavra do Senhor e receber dela a sua orientação no que diz respeito à sabedoria. E a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 1, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, encarar o ambiente de trabalho pode ser assustador. Há dias em que nós levantamos de manhã e pensamos assim, eu tenho que ir para o trabalho. Não apetece. Não estou com vontade. Há dias em que nós temos medo do patrão. Há dias em que podemos ter receio de encontrar alguns colegas. Há dias em que nós olhamos para o nosso trabalho e temos medo dos desafios que podem vir. Das responsabilidades, do peso. Todos nós temos dias em que nós pensamos em ir trabalhar com ansiedade e não necessariamente com um sorriso. E esse temor, de alguma forma, é natural. Mas a maneira exata de o combater, irmãos, é olhar para a palavra do Senhor e lembrar que o temor sábio, o temor que abençoa, é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Este temor não é medo. É a perceção clara, consciente, deliberada, vivida, de que Deus está comigo e está presente aonde quer que eu vá. Quando nós nos levantamos na segunda-feira para ir para o trabalho, o Senhor vai connosco. Ele não fica em casa. Ou pior, Ele não fica na igreja à espera que eu volte no próximo domingo. Eu espero que o irmão não seja daqueles que ao sair, faça como se faz lá em Fátima, não é? Abane o seu lencinho branco em relação à igreja e diz, olha, até para a semana, não é? A gente vê-se outra vez na semana que vem. O Senhor não vai ficar aqui. Eu não sei se isso é uma surpresa ou até um escândalo para o irmão. Mas quando nós saímos todos e desligarmos as luzes, a presença do Senhor não se faz necessária aqui. Mas a Bíblia nos ensina claramente que Ele nos acompanha aonde nós vamos. E Ele não vai ficar em nossa casa à espera que nós voltemos no fim do dia. A Bíblia diz que Ele vai nos acompanhar no trabalho. Ele vai estar connosco quando quer que nós estejamos. E esse temor do Senhor me faz confiar. Saber que Ele vê e me acompanha. Ele sabe aquilo que eu estou a passar. Justamente porque está comigo e está presente. Ele pode me abençoar. Ele pode me ajudar. Ele pode me dar capacidade de fazer o que eu tenho de fazer. De dizer o que eu tenho de dizer. Eu posso confiar e descansar na presença santa de um Deus que está comigo. Desenvolver o temor do Senhor, irmãos, tem uma consequência extraordinária nas nossas vidas. É que desvia de nós o temor do homem. Quando nós desenvolvemos o temor do Senhor e a noção da sua presença, nós vamos perdendo o receio, o medo ou a ansiedade em relação às outras pessoas, em relação às outras questões. Se Deus está comigo, se Ele está presente, porquê eu tenho que ter medo do patrão? Porquê é que eu tenho que ficar preocupado com este colega? Porquê é que eu tenho que temer esta situação ou esta responsabilidade? Aquele que se curva diante do Senhor não precisa ter medo do pecador. Mas a terceira coisa que eu queria que nós lembrássemos, irmãos, quando vamos voltar ao trabalho depois de um tempinho de férias, é o valor da oração. Se há algo que pode penetrar em qualquer lugar, sem oposição possível, é a oração. Ontem estava a ver os noticiários, e entre as muitas notícias assustadoras que existiam, o sistema bancário americano estava preocupado porque tem sido invadido por hackers, pensam eles, da Rússia, para tentar prejudicar o sistema econômico americano. E muito se falou ali, vários especialistas, a explicar como é que se podiam criar defesas para proteger o sistema informático dos bancos nos Estados Unidos. Eu estava a ouvir e a pensar comigo mesmo. Não há bunker de aço, não há túnel de concreto, não há firewall ou proteção antivírica que possa impedir a oração, irmãos. Portanto, se preparam e se planeiam métodos e sistemas para poder atacar e invadir sem que haja defesa. Mas há uma coisa para quem ninguém pode se defender, é o poder da oração. Mas muitas vezes quando eu penso no trabalho, não penso em oração. Mas porquê, irmãos? É errado. Quando nós pensamos no nosso trabalho, devíamos pensar exatamente na importância e no valor que tem a oração no meu ambiente de trabalho. Será que eu tenho orado? Tenho orado pelo meu trabalho? Tenho pedido ao Senhor que me capacite para aquilo que eu tenho que fazer? Que me faça bênção aonde eu estou? Tenho orado pelos meus colegas com quem eu convivo todos os dias? Tenho pedido a Deus que me faça uma boa influência para eles? Que me faça capaz de ser sal e ser luz? De mostrar a diferença de alguém que tem Jesus na sua vida? Tenho orado pelos meus patrões? Pelos meus chefes? Aqueles com quem de vez em quando tenho alguma dificuldade? E que eu olho às vezes com uma atitude que não é a melhor? Mas eu tenho pedido a Deus que me dê a atitude correta diante deles? Que me ajude a ser aquele funcionário? Aquele trabalhador? Aquela pessoa que pode ser uma bênção para este chefe? Quando olhamos para a Bíblia, irmãos, nós vemos histórias e mais histórias. Servos do Senhor que trabalharam de tal maneira que os seus chefes, os seus patrões, tiveram que exaltá-los. Tiveram que colocá-los em posição cada vez maior. Porque aquele que tem esta fé no Senhor e a noção da sua presença em oração pode ser realmente uma grande bênção. Tenho pedido ao Senhor de forma prática que me abençoe nas minhas atividades e responsabilidades. E nós estamos a falar de uma coisa muito concreta. É uma oração muito concreta. E nós precisamos aprender a usar a oração de forma concreta. Porque às vezes a nossa oração é tão vaga. É tão aberta. É tão pouco específica. Fica difícil nós entendermos se estamos a ser realmente respondidos ou abençoados. Quando nós recorremos à oração, Nós abrimos um mundo de possibilidades para a nossa vida. Nós abrimos um recurso em termos de poder à nossa ação que está tão além da nossa capacidade. Quando eu oro pelo meu trabalho, pelas minhas atividades, eu estou colocando aquilo que eu faço no dia a dia nas mãos do Senhor. Faz parte do processo da oração que Jesus ensinou. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como nos céus. Esta é uma oração que eu preciso fazer em relação àquilo que é a minha atividade, que é o meu trabalho, para que Deus possa me abençoar. Meu irmão, se ainda não tem o hábito de orar pela sua atividade, então é o desafio que começa a fazê-lo. Se tem condições de o fazer em casa antes de sair, ore pelo seu trabalho antes de sair de casa. Se é daqueles que gostam de ficar mais cinco minutinhos na cama e levanta na última hora para sair atrasado para o trabalho, então ore no caminho. Vá orando enquanto vai pegar o seu transporte. Vá conversando com o Senhor enquanto vai a caminho. Vá entregando a ele aquilo que vai encontrar pela frente. Se tem a possibilidade de chegar mais cedo no seu trabalho e gastar alguns minutos, talvez não seja preciso muito, antes de começar a trabalhar para consagrar aquele dia ao Senhor, faça isto. São conselhos práticos, muito concretos, mas que podem fazer toda a diferença para nós. Porque o trabalho foi dado pelo Senhor e deve ser uma bênção nas nossas vidas e através de nós na bênção na vida dos outros. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para o nosso trabalho, nós muitas vezes recordamos que vivemos num mundo cruel, que avalia as coisas essencialmente por causa do desempenho. É claro que eu devo fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. É claro que eu devo me dedicar o máximo àquilo que eu tenho que fazer. Mas, meus irmãos, o meu valor excede muito uma das minhas atividades. Eu não posso e não devo ser avaliado pelo grau de importância humana do meu trabalho ou unicamente pela minha performance, por aquilo que eu consigo fazer em termos de atividade. O mundo em que nós estamos, irmãos, tem uma hierarquia montada e mesmo que ela não seja tão visível como em outras épocas da história, nós hoje temos uma maneira diferente de avaliar as pessoas. avaliamos pelas posições que têm, pelos títulos que ocupam, pelo valor de acordo com a sociedade. Eu vejo que chega de viagem um jogador de futebol para uma equipa grande do país e o aeroporto se enche de gente para festejar, para recebê-lo em grande. E é valorizado tremendamente. Esta pessoa vale muito porque veio aqui fazer algo extraordinário. É uma coisa muito importante que ela faz. Uma vez por semana, durante 90 minutos, às vezes nem tanto, ela tenta dar chutes numa bola. E é algo fantástico. É tão importante para a nossa sociedade isto que esta pessoa faz. Eu nunca me lembro de ter visto um faxineiro, uma empregada da limpeza, ser recebida em aclamação quando chega a um aeroporto, porque provavelmente nem viaja muito de avião. Mas, meus irmãos, se os jogadores de futebol todos pararem de trabalhar, durante os próximos dois meses, não vai fazer diferença nenhuma. Não vai. Agora, se o lixeiro da nossa rua deixar de limpar, eu aposto com o irmão que em dois ou três dias já vai perceber. O valor que nós temos não pode ser medido através dos títulos ou da importância que o mundo dá. O meu valor verdadeiro é dado pelo quanto Deus me amou. e a prova de que Cristo nos amou e morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores nos mostra o quanto Deus nos ama. Somos seus filhos. Fomos escolhidos por Ele. Irmãos, isto é que é a medida do valor que Deus nos deu, do quanto Ele nos ama. Herdeiros com Cristo, salvos pela graça, escolhidos por um Deus eterno, nós temos um valor extraordinário para o nosso Deus, para a sua igreja, que nenhum tipo de atividade mais ou menos importante, o momento menos ou mais bom dentro do nosso trabalho nos tire essa noção. Quero que os irmãos recordem que o fato de que nós trabalhamos no mundo que não é o mundo religioso, o mundo eclesiástico, o mundo da igreja, não tira em nada a minha importância na obra de Deus. O mundo tem a sua forma de fazer a hierarquia e nós temos uma outra, que é muitas vezes a nossa hierarquia religiosa, na qual nós classificamos algumas pessoas como muito importantes e outras como sem importância nenhuma. E, irmãos, aqui eu não estou tentando tirar de forma nenhuma o valor daqueles que Deus chama de uma forma particular e a quem Deus pede e capacita para fazer a sua obra de uma forma constante e dedicada. Os pastores, os missionários, os obreiros, os ministros, não estou tirando o valor a eles. O que eu estou querendo é que nós como igreja entendamos que o fato de eu não ser pastor, o fato de eu não ser missionário, o fato de eu não ser obreira ou ministra da igreja não tira a minha importância na obra de Deus. O céu não tem uma categoria de salvação para pastores, outra para missionários e outra para crentes normais. Não tem, irmãos. Não tem várias portas diferentes lá no céu para nós podermos... Não, aqui... Está aqui o meu cartãozinho. Era ministro. Ah, então você entra aqui nesta porta. Aqui tem uma sala VIP para vocês porque vocês são especiais. Irmãos, louvado seja Deus porque Ele capacita e chama alguns porque Ele dá a eles a responsabilidade e nós não devemos tirar o valor dela. Mas, irmãos, todos nós fomos capacitados de uma maneira ou de outra. Muitos dos servos do Senhor nas Escrituras eram trabalhadores que faziam a sua vida secular e foram chamados por Deus para a obra. Amós, o profeta, era pastor de gado, diz a palavra do Senhor. Quando Gideão foi chamado por Deus ele estava a trabalhar na agricultura porque essa a sua função ele era agricultor. Pedro e André eram pescadores e quando o Senhor os chamou eles estavam a tomar conta do seu trabalho e nós não lemos que eles tenham abandonado total e completamente isto porque de vez em quando nós os encontramos novamente a pescar. O apóstolo Paulo era fazedor de tendas. Ele construía tendas e muitas vezes usou esse trabalho para sustentar o seu ministério missionário. O próprio Senhor Jesus foi carpinteiro até aos 30 anos de idade. E eu já chamei a atenção dos irmãos para isto. Quando Jesus foi batizado o Pai falou do céu e disse a respeito do seu filho este é o meu filho em quem tenho grande satisfação. E eu pergunto aos irmãos por qual sermão por qual milagre por qual atividade evangelística ou religiosa que Deus estava a mostrar o seu apreço pelo filho naquela hora Jesus não tinha começado o seu ministério ainda. Tinha trabalhado no mundo secular entre aspas aos nossos olhos seria apenas um profissional um carpinteiro mas tinha cumprido até então aquilo para o que o Pai o tinha chamado para o que fomos nós chamados. O nosso trabalho irmãos seja ele qual for pode e deve de alguma maneira contribuir para a causa do Senhor. Recentemente estava a recordar a vida de um grande servo de Deus um homem que foi usado por Deus de uma forma extraordinária para um momento tão importante da história. O nome dele foi William Wilberforce e este homem tinha uma capacidade de oratória extraordinária e a certa altura ele chegou ao Parlamento Inglês e enquanto ele estava ali trabalhando e ele tinha uma ligação muito grande com o William Pitt era o seu grande amigo o William Pitt tornou-se o mais jovem primeiro-ministro da história da Inglaterra até então enquanto ele estava nesta atividade ele teve no seu coração o desejo de se dedicar ao trabalho de Deus um chamado para a obra e ele começou a conversar com aquele que tinha sido o seu pastor de criação aquele que o tinha ajudado a se desenvolver na vida cristã o seu pastor era nada mais nada menos do que John Newton os irmãos conhecem John Newton talvez não se lembrem dele mas sabem quem ele é este homem tem uma história muito interessante porque ele tinha sido um capitão de navio negreiro ele tinha sido um homem que ia buscar escravos à África e levava para o novo mundo e Deus o salvou o transformou e ele tornou-se um pastor e o Wilberforce ia se aconselhar com este homem e nessa mesma altura o Wilberforce foi desafiado como grande líder político capaz de fazer uma mobilização do parlamento como ninguém ele foi desafiado para trabalhar na luta contra a escravatura e enquanto ele estava neste dilema algumas pessoas se aproximaram dele e disseram nós percebemos que você está num dilema entre entregar a sua vida para ser única e exclusivamente o ministro do evangelho ou para usar a sua influência política para fazer esta diferença no nosso mundo nós queremos dizer a você que servir a Deus aqui neste caso pode não ser necessariamente uma ou outra mas talvez você possa fazer as duas talvez possa servir ao Senhor na função aonde você foi colocado o Wilberforce trabalhou irmãos mais de 15 anos ano após ano lutando lutando contra tudo e contra todos porque na primeira vez que ele leva o assunto ao parlamento ele era o único que queria abolir a escravatura até o dia em que ele conseguiu que o parlamento inglês acabasse com a escravidão este homem foi extremamente usado pelo Senhor mas foi usado numa função que não era de púlpito ele não era propriamente um pregador apesar da sua grande capacidade oratória meus irmãos o trabalho que nós recebemos de Deus deve ser uma benção para a obra do Senhor aonde quer que nós estejamos eu quero terminar convidando os irmãos para recordar o que Paulo disse aos Efésios no capítulo 6 e este texto é muito importante para nós fecharmos este tema porque ele é chave na nossa compreensão da atividade Paulo escrevia aos trabalhadores da igreja de Éfeso muitos servos provavelmente muitos escravos havia nos vários grupos que compunham a igreja de Éfeso e escrevendo a carta a eles o apóstolo Paulo disse o seguinte no capítulo 6 a partir do verso 5 vós servos obedecei a vossos senhores segundo a carne com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo não servindo à vista como para agradar aos homens mas como servos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus servindo de boa vontade como ao Senhor não como aos homens sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer seja servo seja livre aqui o apóstolo Paulo ensina aos crentes de Éfeso que deviam amar o seu trabalho e que deviam fazê-lo como se estivessem fazendo a Jesus deixa-me lhe fazer um pedido façam um esforço de imaginação agora imagine que Jesus vem viver em Lisboa sai no boletim da próxima semana olha Jesus vem viver vai morar na rua tal assim 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 agora imagine que Jesus que vem viver em Lisboa ele vai pedir os seus serviços seja lá o que for que o irmão faz certeza que ele precisaria de alguma maneira vai contratá-lo contratá-la para fazer a limpeza lá em casa para cozinhar para ele lavar ou passar a sua roupa vai pedir a sua ajuda com orientações jurídicas não vai lhe pedir que lhe dê orientação para ele aprender a trabalhar com o computador que ele não é especialista na matéria vai pedir que você vá lá à casa dele para consertar algum aparelho eletrónico pintar a sala pense no que você quiser agora qual é a sua atividade o senhor provavelmente precisaria de alguma maneira que você o fizesse agora agora imagine se você fosse chamado à casa de Jesus para fazer esse trabalho você chegou lá e foi Jesus que o recebeu à porta e diz olha eu precisava que fizesse isto assim assim como é que você faria esse trabalho é isto que Paulo está dizendo aos crentes de Éfeso ele diz a eles não sirvam à vista para agradar aos homens mas como ao senhor façam aquilo que vocês vão fazer seja qual for o trabalho Paulo está a escrever irmãos provavelmente muitos dos que ouviram a leitura desta carta não escravos o trabalho deles não era propriamente o mais escutado dentro da sociedade mas Paulo diz a eles sirvam como se estivessem servindo a Jesus será que faz diferença? será que faz diferença? será que aquilo que você vai fazer amanhã a sua atividade diária se você olhar para quem você está a servir e pensar pode ser Jesus que está aqui será que vai fazer diferença? este é o padrão do cristão como ao senhor como ao senhor aprender a amar o meu trabalho irmãos é possível é possível é motivo é motivo de oração é motivo de busca é motivo de pedir ao senhor que faça a diferença no meu coração mas se eu aprender a ter a visão correta bíblica daquilo que é a minha atividade certamente ela vai ser uma bênção diferente na minha vida na vida da minha família e na vida daqueles que estão à minha volta que o senhor usa a sua palavra e ministra em nossos corações de acordo com as nossas necessidades a gente